Olá, a sua participação como cidadão na administração pública é um direito assegurado pela Constituição. Mas como exercer esse direito? As ouvidorias públicas são importantes instrumentos para garantir o exercício da cidadania e elas estão à sua disposição. Para saber mais sobre isso, o Cidadania recebe o ouvidor nacional do Ministério Público, o senhor Eric Venâncio, e o ouvidor do Senado Federal, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Obrigado pela presença dos senhores. Obrigado por aceitarem o convite para participar dessa entrevista. Eu vou começar com uma pergunta que fala um pouco também sobre o histórico das ouvidorias no Brasil. A primeira ouvidoria pública municipal do Brasil foi a ouvidoria de Curitiba, que foi criada em 1986, um pouco depois da abertura, da nossa abertura democrática. Qual a relação entre as ouvidorias e o Estado democrático de direito? Quer começar, Eric? Pode ser. A ligação é total. O papel das ouvidorias tem exatamente esse propósito, de trazer o cidadão para interagir com os órgãos públicos, seja para apresentar suas críticas, suas sugestões, para denunciar algum fato relevante. Então, esse papel de interlocução direta, simplificada, prática com o poder público, efetivamente decorre de uma maior participação democrática do cidadão junto ao Estado. Bom, primeiro, cumprimentá-lo. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Quero dizer que é um privilégio. Estou aqui ao lado de um grande amigo, não só ele, como a família dele. E é uma feliz coincidência. Somos dois acrianos. É um grande advogado, é uma carreira meteora que eu tenho o prazer de acompanhar e me orgulho das vitórias dele. Eu que conheci o pai dele. Então, é uma coincidência feliz. Estávamos aqui dois acrianos. E, nesse caso, a ouvidoria do Senado, ela tem ainda muito o que aprender com a ouvidoria do Ministério Público Federal, já que ele agora é ouvidor nacional. Foi criada aqui também em 2005, parece que na mesma data. Mas ela passou aqui no Senado uns oito anos meio parada. Ela foi criada, mas ela só começou mesmo a funcionar de uns oito anos para cá. E é isso que o doutor Eric mencionou. É lógico que ela tem tudo a ver com o processo de reabertura democrática. Porque ela é mais uma forma, não só eleger os seus representantes do Legislativo e do Executivo e mesmo do Poder Judiciário, que faz parte dos três poderes, mas ele também é uma forma de acompanhar. Agora, por exemplo, nós estamos aqui agora no Congresso discutindo duas reformas que mexem com a vida de todos os brasileiros, de todos os estados, Distrito Federal, todo mundo, que é o quê? O combate à insegurança, que tomou conta do país. Nós, infelizmente, hoje nos tomamos o país que mais mata no mundo em termos absolutos, em termos proporcionais, também estamos entre os primeiros. E a reforma da Previdência, que vai mexer com todo o brasileiro de agora e os seus filhos, seus netos. Então, nada mais natural de que a gente, através da ouvidoria, e no caso do Senado, trabalhar com outros órgãos, o alocenado, a transparência, são vários órgãos que tem no Senado que, junto com a ouvidoria, pode dar essa ampliação nessa coisa da participação popular. No sentido de ouvir as reclamações, porque, afinal de contas, é um poder público, mas também, além de ouvir as reclamações e subsidiar os senadores em temas nacionais e em temas regionais, mas também aproveitar esses instrumentos para ajudar a esclarecer. Não é fazer campanha ideológica, não é instrumentalizar para aquilo que eu penso, os valores que eu professo e defendo, por exemplo. Mas esclarecer. Eu vou te dar um dado. Eu ouço muito isso. Ainda agora, muita confusão na reforma da Previdência, de informação. Há muita gente que me interpela dizendo o seguinte, vocês estão fora da reforma, quando não é verdade. Nós, e não podia ser diferente, o Congresso Nacional está dentro da reforma. Tanto senadores quanto deputados. Senadores e deputados federais, a regra é a mesma. Acabaremos, porque eu acredito que vamos aprovar, acabaremos com essas pensões especiais. Vamos todos para o regime geral, vamos todos para o teto do regime geral. Qualquer um que se eleger agora vai passar por isso, como também no serviço público. Então, esclarecer. Ajudar a ouvir, mas ao mesmo tempo também ajudar a esclarecer temas que diz respeito à vida de todo mundo. Então, é um canal de diálogo. Às vezes, as pessoas reclamam, ah, eu não sei como participar, sentem um distanciamento entre o poder público, seja o poder judiciário ou o poder legislativo. E, às vezes, só o fato de conhecer, saber que tem uma ouvidoria, que é um canal de diálogo para as pessoas poderem interagir também com o poder público. Isso é muito importante ressaltar, porque quando da criação das ouvidorias, e lá atrás isso já acontecia com a figura do Ombudsman, que foi o antecessor dos ouvidores, das ouvidorias, se tinha uma visão um pouco deturpada do papel da ouvidoria, que a ouvidoria estava ali como um mecanismo correcional, digamos assim. E com o passar do tempo, nós temos visto que é exatamente o contrário. As ouvidorias, elas têm um papel efetivamente corretivo, mas de solucionadora de problemas, de questões que chegam ao conhecimento do poder público. As ouvidorias do Ministério Público têm partido muito para esse papel, para o papel resolutivo, de tentar, dentro daquilo do seu âmbito de competência, resolver as questões que o cidadão traz, até para lhe dar uma resposta mais imediata. No caso da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, por exemplo, nós temos o papel de gerenciar a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Então, todos os pedidos que vêm, que chegam ao Conselho Nacional do Ministério Público, que dizem respeito à Lei de Acesso à Informação, que estão fundamentados na Lei de Acesso à Informação, eles são processados pela ouvidoria. Isso é muito interessante e é algo que acho que também o Senado pode adotar. E aumentará esse papel, a relevância da ouvidoria e fará essa interlocução direta com o cidadão, que é o papel primeiro de todas as ouvidorias. Então, a ouvidoria não é só acolher as manifestações, é acolher as manifestações depois de dar seguimento, acompanhar as soluções das questões que são colocadas. Inclusive no encaminhamento da Lei de Acesso à Informação, esse acompanhamento do encaminhamento que se dá dentro do órgão, porque muitas vezes a ouvidoria não detém essas informações de resposta, esse papel de acompanhar é da ouvidoria, ela tem essa função. É bem, é bom, o que o doutor Eric está dizendo é muito importante, porque você tem ainda, mesmo com a Constituição de 88, muitos estados, muitas prefeituras e outros órgãos da gestão pública, que são caixas pretas. Dificílimo de você acessar. Em tese, é uma coisa, quando na prática o cidadão vai buscar, muitas vezes ele se depara com uma série de burocracias que, na verdade, tem por objetivo impedir que ele tenha acesso fácil às informações. No caso da ouvidoria do Senado, nós temos muito ainda o que aprender. E eu estou muito satisfeito, porque já está havendo uma interação e o doutor Eric já colocou a expertise que eles já possuem à nossa disposição. Vou te dar um exemplo do que eu estou dizendo. Sim, e você tem razão, pegando esse gancho aqui. Muito do que a ouvidoria, com esses órgãos correlados. Porque são órgãos irmãos. Podem coletar no Brasil afora, pode sim servir e embasar projetos de lei. Visões que podem ter passado despercebido nessa casa. Por mais que você pense assim, são 81 senadores, 513 deputados estão por conta disso. Pois é, mas quem está, às vezes, muito dentro do assunto, às vezes deixa escapar o que tem alguém lá no município distante e ele percebe. Então, de fato, você pode e deve servir para coletar dados e informações que sirvam para os projetos em andamento e também para você apresentar outros nesse processo de coleta. Agora, nós aqui temos que evoluir um pouco. Exemplo, a nossa ouvidoria, a comunicação com o cidadão ainda é no 0800, é o telefone fixo. Quer dizer, então, você excluiu, está ainda, nesse momento, excluído da ouvidoria todo mundo que anda o dia inteiro com o celular na mão. E o WhatsApp, por exemplo. E o WhatsApp, que não tem mais, inclusive, telefone fixo. Na minha casa mesmo não tem mais telefone fixo, né? Então, mas isso são coisas que... Agora, já dizia um amigo meu que pegou uma prefeitura, Ciro Gomes. Há muitos anos, Ciro Gomes disse a mim que ele pegou a prefeitura de Fortaleza, que foi prefeito, ela estava, assim, acabada, né? E ele frequentou muito o nosso estado, visitou bastante. E a gente conversava muito e eu perguntava uma vez o que era pegar uma prefeitura que tinha muitos problemas. E falou assim, ó, uma vantagem para o político, ruim para a cidade, mas é uma oportunidade para o político de mostrar serviço. Então, o fato de que a nossa ouvidoria, ela pode ter um papel melhor do que o que está tendo até agora, não deixa de ser positivo. E sabe, para concluir isso, eu fui primeiro secretário da Câmara. E agora, nesse papel de ouvidor, eu percebo que ambos os poderes têm, homens e mulheres, muito envolvidos com a casa e com a causa. Agora, há pouco, com a minha equipe, nós tivemos reunião com três pessoas desses órgãos, da data Senado, da transparência, do alocenado. O que a gente percebe é que quando tem um órgão aqui dentro, que passa, às vezes, um ano, dois, dependendo de uma gestão meio parado, meio que escanteado, eles se ressentem disso. Porque o servidor que veste a camisa, ele quer que aquele órgão em que ele está funcione. Então, você chama para conversar, para trocar ideias e você percebe o brilho nos olhos dessas pessoas, porque elas também, mais do que eu, que estou chegando agora, percebem que ela pode ser bem melhor do que o que está assinando até agora. Até pegando um gancho do que o senador falou, eu queria, inclusive, lhe passar a fazer uma doação à Biblioteca do Senado, que quando eu assumi a Ouvidoria Nacional do Ministério Público, ano passado, muito se falava da falta de produção intelectual a respeito das ouvidorias. E nós pensamos, por que não fazermos uma revista? Uma revista em que as pessoas venham, tragam ideias, tragam experiências, para que nós possamos nos apropriar das boas ideias, né? Legal. Então, fizemos a primeira edição, a segunda edição sairá agora em agosto desse ano, mas desde já já queria lhe passar esse nosso primeiro volume, que muito pode contribuir, afora a interlocução permanente que certamente teremos, mais esse trabalho que já foi apresentado à sociedade. Essa revista pode ser baixada no site do Conselho? Pode, no site do CNMP, cnmp.mp.br. Ela está disponível lá no link da Ouvidoria. Então, as pessoas têm acesso às informações produzidas pela Ouvidoria. Esse é um aspecto importante, né? Porque as ouvidorias, além de acolher e todas as coisas que nós já colocamos aqui, dar seguimento às soluções e aos pedidos das pessoas que acessam esse canal de diálogo, elas também têm um papel de armazenar essas informações, organizar essas informações, que vão construindo uma inteligência do órgão, inclusive também da sociedade que é quem participa. Essa informação é fundamental. O senador falava agora há pouco que muitas vezes nós estamos ali diante do problema e de uma solução muitas vezes simples e nós não conseguimos enxergar. É isso mesmo. E nós precisamos desse olhar externo. Esse olhar externo que está sem vícios, que muitas vezes consegue enxergar aquilo que nós não identificamos. Essa interação com o cidadão, ela é extremamente importante. E as ouvidorias, elas possuem uma matéria-prima que é ouro, né? Possuem informação, aquela informação que chega. Nós temos que saber tratar essa informação, temos que saber tabular essa informação e utilizá-la para eficiência, para melhoria do serviço público sempre. Então, como o senador colocou também o exemplo em que um cidadão pode participar, no caso da ouvidoria do Senado, até de projetos de lei. Sim. Então, existe a possibilidade de usar o instrumento ouvidoria como uma forma de o próprio cidadão aprimorar a administração pública, seja no sistema judiciário, seja num projeto de lei, ainda em andamento ou até propondo... É uma forma... São aperfeiçoamentos da democracia, né? Sim. Como eu disse naquela hora, não é apenas você votar, eleger, mas você tem três poderes. E eles precisam ir aprimorando a forma de comunicação. E no caso específico aqui, no parlamento, e tem muito isso que a gente estava dizendo agora há pouco, é comum, você está no meio de um... Você é um dos atores do processo, é uma disputa muito grande, aqui você tem pessoas normal, que defendem pontos de vista, interesses corporativos, isso é tudo normal, faz parte, né? E muitas vezes você, nesse meio, você se envolve tanto que, às vezes, uma ideia simples, objetiva, eficiente, necessária, te passa despercebido, né? Então, ela pode cumprir esse papel também. Quer dizer, é uma forma de ser fiscalizado, dar mais transparência, prestar esclarecimento, e captar, captar ideias, captar... Aqui, acabamos de receber um presente, que é fruto daquilo que as pessoas do país inteiro fizeram ao longo desses últimos meses, né? Então, é algo fundamental. Quer dizer, imagina, no nosso caso, por exemplo, você imagina municípios em Santa Rosa do Puruís, Taumatugo, Porto Valter, na época dessa que ainda tem água no rio, você consegue ir de barco, embarcação, ou avião. Tem uma época do ano que os rios secam mais, principalmente Santa Rosa, Taumatugo, você não consegue ir só de avião. Para sair daqui e chegar lá, é muito longe, caríssimo. Como é que uma pessoa que mora lá em Taumatugo, Santa Rosa do Puruís, ele vai conseguir vir aqui fisicamente? Então, é quase impossível. Então, isso, vamos dizer assim, é uma falha da democracia. Na medida que você oferece uma ouvidoria para que ele se aproxime, ele está lá no município dele, está acompanhando através da TV Senado, por exemplo, vendo tudo o que está acontecendo aqui e tem mecanismo de falar com o senador. Aliás, não é com um, ele vai falar com todos, porque nós temos a obrigação regimental de apresentar à mesa, portanto, ao presidente, mensalmente aquilo que fomos trabalhando e coletando, até para subsidiar o presidente, à mesa, no que diz respeito ao projeto, pautar, ter esse feedback com as pessoas. Então, não tenha dúvida, desse Brasil imenso e com rendas desproporcionais, as ouvidorias, elas aproximam aquele que está mais longe ainda. Aqui, em Brasília, vamos dizer assim, você tem as representações de classe, mas é um filtro. A esmagadora maioria não consegue chegar aqui. Através das ouvidorias, eles chegam. Esse é um ponto que também é importante. A ouvidoria, ela vai de encontro ao princípio da impessoalidade que está afirmado na nossa Constituição. Sim, da impessoalidade do pleno acesso aos serviços públicos. Nesse exemplo que o senador Mácio deu, eu ressalto um outro aspecto das ouvidorias também, que é o aspecto do auxílio ao combate à corrupção. Utilizando esse mesmo exemplo, imagine uma cidade dessa de Santa Rosa, de Porto Valter, municípios que não possuem uma estrutura, por exemplo, não possuem um promotor lá, não possuem um juiz, muitas vezes nem um delegado de polícia. Pode ser isso, às vezes nem um delegado tem. E você tem, um cidadão desse, tem a possibilidade de, através de um telefone, de através da internet, de através de carta, na Ovidoria Nacional do Ministério Público, recebendo reclamação de todas as formas, inclusive através de denúncias anônimas. você imagine que um cidadão desse pode levar ao conhecimento de um órgão como o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, que ali ocorre uma violação da lei de improbidade administrativa, por exemplo, está ocorrendo um crime contra a administração pública. Ele pode fazer isso diretamente. E a Ovidoria desdobrará essa informação, apresentará aos órgãos competentes para que eles tomem as providências necessárias. Então, é um canal muito próximo do cidadão. Nós temos sempre que enaltecer esse lado, que ressaltar esse lado, a proximidade e a facilidade que o cidadão tem de acessar o poder público. Agora, num caso como esse, que é muito importante, ser um canal de denúncia para a pessoa que, às vezes, no município distante, não teria como fazer isso. É possível a pessoa fazer a denúncia e ter o seu sigilo preservado para uma questão de segurança? Sim, sem nenhum problema. No caso da Ovidoria Nacional do Ministério Público, nós recebemos as denúncias anônimas, estamos criando filtros para que essa informação seja eficiente, porque não adianta. Olha, eu ouvi falar que o prefeito desviou gasolina ali. Nós nunca vamos conseguir apurar isso. Nós precisamos de uma série de informações para poder subsidiar o órgão competente para o qual será encaminhado. Mas é muito positivo. Além de preservar a fonte, lógico, você não vai expor um cidadão que é desprotegido comparado a um senador, comparado a um ministro, comparado a um governador, não vai expor um camarada lá de um município distante. Então, é lógico que tem que preservar a fonte. Mas eu queria dar um exemplo. No nosso caso mesmo, no Acre, a BR-364 se gastou uma fortuna e até hoje ela não está conclusa. Tem coisas que não precisa ser engenheiro, nada. Você chega e vê que está errado. Exemplo, lá tem dois municípios muito perto um do outro, Feijó e Itarauacá. São 40 quilômetros, 40 e poucos quilômetros. Eu, do mesmo jeito que eu vi com meus olhos, que a obra foi realizada num ano, meses depois ela estava se derretendo. E, o que é pior, ela foi feita por uma empresa, uma empreiteira, e meses depois, quem estava consertando era o Derac. Com máquina, o Derac logo é o estatal, do nosso governo. Do Acre. Do Acre. Com logotipo, com tudo. Quer dizer, eu vi isso, há época, muito tempo atrás, e levei para a Assembleia, e denunciei, etc. Mas uma coisa, como essa, por exemplo, uma obra que não começa, está lá a placa, e não existe o começo, isso, um cidadão normal, qualquer um tem um celular, ele não apenas vai mandar, como ele filma. E você nota que, de fato, tem algo estranho acontecendo ali. E ele também, de certa maneira, está te fiscalizando. Principalmente no caso nosso, que a gente tem um processo eleitoral. Ou seja, por quê? Porque ele te manda uma denúncia, imagina, com foto, com coisa que você vê, que tem alguma coisa ali esquisita, que você tem que ir atrás. No nosso caso, são parlamentares. E você não faz, ele também tem como estar cobrando aquilo que ele te mandou, que não deu consequência. Agora, lógico, tem que ter filtro. Aqui na casa, por exemplo, o filtro mais importante, às vezes, que faz em termos de quantidade, são pessoas que utilizam essa comunicação para, muitas vezes, xingar, parlamentar, senador, deputado federal, etc. Nosso caso aqui é no Senado. Então, evidentemente, que tem que ter esse filtro, porque um desabafo vai lá. Mas um desabafo com uma... Nem todos merecem. Então, tem o filtro, esse que ele disse, você filtrar coisas que tenham algum fundamento, que você tenha como, ter um fio da miada para você destrinchar. E também aqueles que, muitas vezes, a pessoa utiliza apenas para achincalhar. Que é normal também, faz parte, mas aí você filtra isso. Mas que é um desserviço, né? Está ocupando ali o trabalho de alguém que poderia estar voltado para a solução de um problema relevante para toda a sociedade. Infelizmente, isso acontece não só aqui no Legislativo, como no Ministério Público, no Judiciário, no restante da administração. Nas outras ouvidorias, né? Isso acontece muito, infelizmente. O respeito tem que ser mútuo, né? Eu acho que o canal tem que ser utilizado para aquilo que ele está destinado. Sim, melhor ainda. Eu acho que não cabe muito a desabafo. Nós temos, inclusive, uma classificação de crítica. Agora, aquela crítica coerente, que traga algum ganho, que ofereça a possibilidade de uma mudança, né? Que vai trazer um ganho para a administração pública. O mero desabafo, o xingamento, esse tipo de manifestação, realmente é um desserviço para o sistema de ouvidorias. E ele, sem saber, esse que utiliza dessa forma, sem perceber, ele também está jogando dinheiro público fora. Exato. Sim, por isso... É um mau uso do serviço, né? Porque isso vai ocupar o espaço de ouvidoria, e vai ocupar... É, como disse o doutor Érica, ali tem alguém que vai atender essa ligação. Tudo isso custa, não tem almoço grátis. Alguém tem que pagar. Então, isso custa. Então, na medida em que ele está criticando, esculhambando, né, no popular, ele também está, nesse momento, gastando dinheiro público fora. Para o bom uso da ouvidoria do Ministério Público, gostaria de divulgar aqui, nesse programa, os números de telefone, primeiramente, para que as pessoas tenham acesso à ouvidoria nacional do Ministério Público, e são... O código é 61, é de Brasília, os telefones são 3366-9229 e 3315-9467. O site do Conselho Nacional do Ministério Público é o www.cnmp.mp.br barra ouvidoria é o canal da ouvidoria do Ministério Público, a ouvidoria nacional do Ministério Público na internet. E a do Senado Federal, é... Entrando pelo site do Senado Federal, né, é www.senado.leg.br barra ouvidoria, lá tem os formulários para que as pessoas possam fazer as suas manifestações, e tem o alocenado 0800-61-2211, que são os canais aí para que as pessoas possam acessar a ouvidoria e exercer a sua cidadania, exercer o seu poder de participação direta. Olha, quero agradecer e dizer mais uma vez, nós temos esse ano pelo menos dois assuntos que diz respeito a todo brasileiro. Então, vamos pegar as experiências de órgãos como o Ministério Público Federal, que já está à nossa frente, já tem mais experiência do que a gente, para que, principalmente nesse momento, a gente aprimore, facilite aquele que está em qualquer lugar do Brasil a se comunicar com o Senado, fazer a sua crítica e fazer a sua sugestão e, ao mesmo tempo, tirar dúvidas. Nós temos aí hoje um pacote do ministro Sérgio Moro, ainda estava lendo um artigo dele nesse final de semana, fundamentalmente, a ideia do ministro é combater o crime organizado, a lavagem de dinheiro, a corrupção, e para isso ele manda para cá uma série de projetos que precisa, cada vez mais, a opinião pública tomar conhecimento. É inegável, eu ouço, às vezes, já ouvi no começo alguém dizendo o seguinte, mas olha, talvez os dois projetos juntos, um atrapalharia o outro, não é a minha opinião, eu acho que os dois tinham que entrar agora, esse é o ano de aprovar, é lógico que a reforma na área da segurança não é só mudança de leis, mas aqui nós estamos no parlamento, então o nosso papel é esse. Então, utilizar mais do que nunca esse mecanismo neste ano para que as pessoas do país inteiro, dos municípios mais longínquos, mais difíceis de acesso, possam saber o que está acontecendo, ter a informação rápida, poder tirar suas dúvidas e interagir. Na medida em que há essa interação, todos nós aqui vamos poder captar melhor o que pensa o Brasil inteiro a respeito de matérias que pertencem a mim, a minha família, a família de vocês, a de todos que estão pelo país afora. Lembrando que, na questão da economia, o que está puxando é a reforma da Previdência, mas vem atrás um amplo programa de reforma do Estado brasileiro, de privatizações, de concessão, ontem, anteontem, não há esses dias agora, houve a primeira, neste governo, a primeira concessão de portos, aeroportos, que arrecadou muito mais do que se imaginava, e isso também gera debate, até hoje existem brasileiros que acham que as empresas têm que continuar pertencendo ao Estado num viés ideológico. É lógico que eu penso diferente, eu acho que não, o Estado tem que diminuir, quanto maior a burocracia, maior a corrupção, quanto maior a burocracia, maior o desperdício. Agora, tem questões aí que não são opiniões, são esclarecimentos. e aí eu acho que nós temos que dar uma aprimorada na nossa ouvidoria para que ela, nesse período fundamental para a vida do Brasil, para o que nós seremos daqui a 20 anos, ou 30, possa esclarecer mais e melhor para que as pessoas mais bem informadas tenham como interagir melhor com cada senador da República. Também quero agradecer, Marcelo, a oportunidade, agradecer à TV Senado pelo espaço, para que a gente possa tratar um pouco desse sistema de ouvidorias, do que consiste a ouvidoria, esclarecer o cidadão mais ainda. Agradecer ao senador Márcio Bittar, parabenizá-lo pela condução, a ouvidoria, colocar a ouvidoria nacional do Ministério Público, tenho certeza que não só a nossa ouvidoria nacional, como as 30 outras ouvidorias que compõem o sistema de ouvidorias do MP brasileiro, colocar a inteira disposição do Senado Federal para que nós possamos interagir, para que possamos melhorar o atendimento a toda a população. e dizer, finalmente, que no último dia 16 nós comemoramos o dia nacional do ouvidor público. É, todo dia 16 de março, o dia nacional do ouvidor público. E que é importante essa data não ter passado em branco, pela iniciativa da TV Senado de debater o tema, e chamar todo cidadão que venha contribuir para a melhoria do serviço público, para a eficiência do serviço público e para um serviço público mais próbrico. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença e todos os esclarecimentos dos senhores. E agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser compartilhar o link desse programa, baixar ou rever, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br barra TV ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue para o Alô Senado. É o telefone da ouvidoria, 0800-61-2211. Obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto